Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4 e 4, palavra de sabedoria, seja um referencial de alegria. Amado, amada do Senhor, a alegria do cristão, ela não é uma alegria falsa, ela não é uma alegria momentânea, ela não é uma alegria passageira, ela é uma alegria verdadeira. Ela é uma alegria profunda, sabe por quê? Porque ela é uma alegria que vem de Deus, que nós experimentamos no Senhor. É uma alegria que não está presa as coisas daqui, é uma alegria que não depende do que acontece, pronto. Porque o normal do ser humano é se alegrar quando as coisas vão bem, não é verdade? O natural do ser humano é estar alegre quando as coisas estão caminhando dentro do previsto, quando o dinheiro sobra, quando as contas estão pagas, quando os filhos estão bem obedientes. Oh, Jesus, quando o casamento também está maravilhoso, né? E a gente se alegra. Quando a gente recebe um elogio do patrão. Esse é o referencial que a gente tem de alegria, mas hoje eu gostaria de falar sobre a alegria verdadeira, a alegria que vem do alto, a alegria incircunstancial, ou seja, a alegria que não depende do que acontece, não depende das circunstâncias. E amado, amada, você que serve a Deus, você que é um cristão, você não pode se conformar em ser esse mal-humorado que você tem sido. Será que você pode dar uma glória? Em ser essa pessoa amarga que você tem sido, você pode dizer amém? Porque às vezes a gente não consegue perceber o nosso mal-humor, a amargura no nosso rosto. Eu não posso me conformar com isso. Embora eu passe por alguns momentos de luta ou de luto, e que é verdadeiramente difícil lutar contra os nossos próprios sentimentos, mas eu estou falando de alguns momentos pontuais da nossa vida. E isso não pode ser a postura de um cristão. Eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo, preso. Dentro de uma prisão, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, independente do que esteja acontecendo. Você só vai conseguir alcançar esse entendimento da verdadeira alegria se você permanecer em Cristo. Se você confiar no agir do Senhor. Você só vai conseguir viver essa verdadeira alegria se você tiver fé suficiente para isso. Aleluia! Deixa eu perguntar a você, como anda o seu humor? Será que você anda irritado? Será que você anda culpando a tudo e a todos? Será que você tem andado emburrado por qualquer coisa, dando coice para todo lado, dando patada nas pessoas que você ama? Eita, será que as crianças estão sofrendo aí por conta do seu mau humor gerado pela sua falta de fé? Porque quando a gente não tem fé, a gente não consegue desenvolver essa alegria do alto. Amado, amada, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante para você. O nosso humor, ele está extremamente ligado A nossa espiritualidade Ao nosso relacionamento íntimo com Deus E quando eu me dei conta disso um dia na minha vida Eu vi que isso era uma verdade Absoluta Escuta aqui, se você não entendeu ainda Se você anda emburrado, irritado Se você anda desferindo palavras de maldição para todo mundo Se você anda reclamando muito Isso está revelando a tua falta de fé Isso está mostrando Que a tua bateria espiritual está na reserva Perigo, perigo, perigo Isso está revelando a sua falta de relacionamento íntimo com Deus Você pode prestar atenção nisso? Deixa eu te despertar nessa manhã Acorda aí! Ei, mãe! Mulher! Eu sei o que é cuidar de uma casa Embora eu não consigo entender como tem algumas mulheres que gostam disso Eu... Eu... Olha assim, eu sei que é muito serviço E eu sei que muitas mulheres fazem Porque tem que fazer Tem algumas até que gostam Aí isso eu não consigo entender Tem gente que gosta Minha mãe, irmã Sandra Tess Dizia Ai, eu achei a coisa mais linda Eu gostava de lavar as fraldas de vocês Eu tinha tanto prazer Aquelas fraldas e pendurava assim no varal E via o varal Ventilando as fraldas Aquilo era o meu prazer Minha alegria Disse, mãe, que coisa linda Como é que a pessoa pode encontrar prazer Enfim, pois bem Mas por que eu estou falando aqui disso? Porque tem muitas mulheres que não conseguem lidar com os seus afazeres diários E isso deixa elas irritadas, extremamente irritadas Será que você conseguiria fazer um propósito com Deus? De observar isso De olhar pra sua vida Pra tudo que te deixa irritado E dizer assim Senhor, vou fazer um propósito contigo Eu vou começar o meu dia Na tua presença Porque eu não quero me entregar A esse mau humor Porque parece que eu vou explodir Quando o menino derrama um suco no sofá Porque quando o menino entra dentro de casa Com sapato sujo de areia Parece que o meu mundo se acaba Porque quando o marido chega com a cara feia dentro de casa Dá vontade de falar igual a Davi Quem me dera tivesse asas como a da pomba Sairia voando, voando Deste lugar, quem sabe lá no deserto Eu encontraria um lugar seguro Meu Deus O pavio tá curto Parece que vai explodir Amado ou amada O nosso humor está muito ligado A nossa espiritualidade Ao nosso relacionamento íntimo com Deus Veja Eu me lembro dos apóstolos Sendo chicoteados Presos pelo evangelho Mas a Bíblia me conta Que depois que eles levavam as chicotadas Eles saiam adorando Louvando Exaltando o nome do Senhor E ainda assim Eles não deixavam De pregar o evangelho Porque eles se sentiam felizes Porque eles entendiam Que ali estavam eles Dignos De sofrerem Por amor a Cristo Aleluia Aleluia Amado ou amada Quando Eu falo aqui De bom humor Eu falo de fé Eu falo de uma pessoa Que consegue viver uma vida De confiança em Deus Será que o teu Deus Te abandonou? Será que o teu Deus Se esqueceu de você? Você tem o que ninguém mais Nessa terra tem A esperança da vida eterna Jesus Cristo Veio ao mundo Por você Isso aqui deve ser O motivo principal Da tua alegria Jesus Cristo Veio ao mundo Jesus Cristo Olhou pra você E disse assim Ela vale tanto Que eu vou dar minha vida Por ela Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Ela é tão preciosa Ele é tão precioso Que eu Vou descer a terra Para revelar o meu amor Para reatar a amizade Dela com Deus Dele com Deus Eu vou lá E vou dar minha vida Por ele Tem motivo maior Pra gente ser alegrado Que esse? O apóstolo Paulo Ele diz Alegrai-vos Sempre No Senhor A alegria A alegria que a Bíblia Tá falando aqui É uma alegria Que vem lá do alto É a alegria Nas coisas do céu É a alegria De saber que embora Fugiu do seu controle Não fugiu do controle De Deus É a alegria De você se deparar Com a situação difícil E dizer assim Senhor Eu sei Em quem eu tenho um querido Eu sei que o Senhor É poderoso Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim Ele se levantará E aí você sorri E aí você dá glória a Deus E você serve como um testemunho De fé Sabe por que meu amado? Quando as pessoas olham pra você Ele vem mal humorado Ele vem com a cara feia Ele vem murmurando Ele vem reclamando As pessoas não conseguem enxergar A beleza do Evangelho em você Você serve como um mal testemunho Do Evangelho Quando você mulher Chega no salão de beleza Você vai lá fazer suas unhas Você vai fazer seu cabelo E você senta naquela cadeira E você reclama da sua vida Do início ao fim Você está mostrando Que o Evangelho É uma desgraça E que o Evangelho Não provocou mudança em você Escuta Jesus está falando contigo As pessoas que estão lá Ouvindo o seu falar Estão dizendo assim Essa mulher é crente? Que Deus é esse que ele serve? Que ela só tem Desgraça pra contar? Sorria mais Conta as bênçãos Conta as bênçãos Conta o que Jesus já fez Jesus fez tanta coisa Por ti Você só consegue olhar Pra o que está difícil Você só consegue olhar Pra o que deu errado Você só consegue focar Pelas desgraças Conta as bênçãos Conta quantas são Recebidas das divinas mãos Uma, uma Dizias de uma vez Hão de ver surpreso Quanto Deus já fez Conta o que Jesus fez Tá? Se você tiver coisa ruim pra contar Deixa pra contar pra uma pessoa íntima Pra um amigo Pra desabafar pra uma pessoa Que vai orar por você Conta pra Deus Em oração Mas não sai contando A rua inteira O bairro inteiro Não fica desabafando Nas redes sociais Não fica soltando Indireto No Facebook Conta as bênçãos A alegria É a marca do cristão Seja um referencial De alegria E o pior Tem pessoas que pensam Que ser cristão É Ser uma pessoa fechada Sabe? Que quem sorri Que quem brinca Claro A brincadeira Com ordem E com decência Tem muita gente Que olha assim E diz Ah, isso aí É falta de respeito Isso aí É um sinal de uma fraqueza espiritual Pelo contrário O cristão tem que ser alegre E a alegria Ela trai Pessoas pra perto Eu não sei você Mas eu Eu e a maioria Das pessoas Não sentem prazer Em estar perto De gente mal-humorada É igual repelente De muriçoca Você passa Fica aquele cheiro E as muriçoca Esse teu mal-humor É um repelente De pessoas boas Só atrai o que é ruim Só atrai o que é negativo Ei Sorri Conta uma história Engraçada Pelo amor de Deus Seja um cristão animado Dê gargalhada Fala de Jesus Amém Cristão ele é alegre Como é bom ir numa igreja, né? Cheia de crente alegre O salmista ele diz assim Senhor Tu encheste o meu coração De alegria Isso aqui mostra Que ele tem intimidade Com Deus suficiente Pra estar cheio Da alegria do céu E ele diz assim Olha E a alegria que o Senhor Me encheu É uma alegria maior Do que a alegria Daquelas pessoas Que Tem fartura de trigo E de vinho Ou seja Essas pessoas Têm uma alegria Sim Por um momento Mas só que é uma alegria Circunstancial Quando o trigo e o vinho Acaba A alegria acaba junto Talvez você hoje Esteja alegre Chegou o fim do ano Vai chegar aí O décimo terceiro Tem gente que já Adiantou o décimo terceiro É Aí fica alegre Aí depois Quando acaba o dinheiro Aí fica triste de novo Fica mal humorado de novo Que alegria é essa? Essa não é a alegria do céu Essa é uma alegria momentânea Essa é uma alegria falsa O Senhor Ele te convida Para experimentar A alegria dele A alegria que é a consequência Do agir de Deus Na sua vida A alegria de perceber A mão de Deus agindo Na nossa família Nas nossas emoções Então amado Amada do Senhor Busque Essa aproximação Diária com o Senhor Lute contra Essa irritabilidade Lute contra Esse seu mau humor Quando você ora Você conversa com Deus E o Senhor Vai te mostrando Aos pouquinhos As causas Que estão te deixando assim Jesus é o teu maior psicólogo Quando você ora Você passa a se conhecer mais Pergunte Senhor Por que eu estou assim? O salmista uma vez Ele olhou para ele E disse Por que? Te abates Ó minha alma Por que te perturbas Dentro de mim? Pergunte a Deus Senhor Por que eu me sinto assim Quando isso acontece? E o Senhor O Senhor vai te revelar Creia nisso O Senhor Ele vai te mostrar E naquele momento Em que você se deparar Com a situação difícil O Senhor Ele vai te lembrar Agora essa percepção Essa sensibilidade espiritual Você só adquire Por meio do relacionamento Íntimo com Deus Se você não reservar um tempo No seu dia Para fazer isso Você vai se frustrar E quando você encontrar Essa alegria Você vai se lavar Desse seu repelente Você vai se limpar Desse seu mau humor Dessa irritação Dessa perturbação Escuta Ria mais de você mesmo Desconsidere as vezes Que você falha Que você tropeça Nas palavras Desconsidere A sua imperfeição Para de querer Ser perfeccionista De tudo que você faz Você tem que fazer perfeito Em nome de Jesus Perfeito é Ele Só Ele Amém Ria com sua família Ria com seus filhos Ria de você mesmo Conte histórias engraçadas Quando você esquecer de algo Sorria Sorria Amém E com essa alegria do céu Você vai superar os seus problemas Com mais facilidade Você vai atrair pessoas boas Para perto de você E você vai dar um grande testemunho E você vai dar um grande testemunho de fé Você vai brilhar Você vai mostrar Jesus em você Você vai demonstrar confiança em Deus Amém Você vai pregar o Evangelho Com seu sorriso Mostrar que Embora a sua vida não esteja fácil Você confia em Deus e descansa Que Deus te abençoe Que Deus te ajude E seja um referencial de alegria Guarda essa palavra no teu coração E setua uma bênção Para a glória Do nome de Jesus